Esse é o campo de metagenômica para se estudar a sucessão vegetal, a cerula. Cerula é a sucessão vegetal microbiana e quando nós alimentamos perfeitamente os micróbios, esses micróbios começam a se desenvolver plenamente. O futuro pertence aos micróbios. A agricultura do futuro é uma agricultura de micróbios camponeses. E nós estamos alimentando aqui micróbios camponeses. Os micróbios industriais não servem, são clones. Micróbios camponeses são diversos. É isso que nós precisamos. Começando com o pó de rocha, né? Começamos com o pó de rocha, que é a primeira comida que o micróbio gosta. E depois aí? Olha só, essa agorizada é boa, olha só. E depois aí? Depois nós vamos colocar esterco, vamos colocar carbão vegetal, o famoso biochar. Vamos colocar toda a alimentação que o micróbio tem o direito, com toda a dignidade. Exato, muito bem. E depois? Tchau.